Obrigado por mais uma vez por estar conosco. E no dia de hoje eu gostaria de falar de Jesus. Ideal que Ele nos instruiu para fazermos. A pessoa de Jesus garante a nossa paz. Mas os princípios de Jesus garantem-nos prosperidade. A pessoa de Jesus garante-nos a vida eterna. Os princípios de Jesus ensinam-nos e ajudam-nos a vivermos nesta terra acima da média. E alguns dos princípios que Jesus ensinou aos seus discípulos estão descritos no Evangelho de Mateus. Onde Jesus declara diretamente aos seus discípulos três princípios básicos para a vida cristã. Quando deres, quando orares, quando jejuares. E quando nós jejuamos, nós estamos a preencher um destes requisitos. A dar cumprimento a uma das instruções de Jesus. Na realidade, quando jejuamos, nós damos de nós mesmos. Quando jejuamos, nós oramos. Porque não é apenas um tempo em que nós deixamos de comer. É um tempo em que nós nos dedicamos para Deus. Neste dia, eu gostaria de o encorajar-se na sua jornada de jejum. Quando entra numa jornada de jejum, peço perdão, nós encontramos algo de fantástico para a nossa caminhada. E é no livro de Esdras, no capítulo 8 e versículo 21, que nós encontramos que quando proclamamos jejum, nós desfrutamos de segurança nós próprios, os nossos filhos e os nossos bens. E é interessante nós vermos que a mãe de Moisés, ela colocou Moisés junto ao rio. E logo mais, Moisés abriu o mar vermelho. Quando nós jejuamos pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa casa, nós colocamos nos nossos filhos rios de água viva. E logo mais, quando eles crescerem, eles abrirão oceanos de oportunidades para eles e para a sua geração. Neste dia, eu encorajo de todo o meu coração a determinar no seu coração, a proclamar jejum sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua descendência. E tenha a garantia de que Deus protegerá todos os seus bens. E nunca esqueça, juntos e em Deus nós faremos proezas.